A balada está na tela da EA Sports a partir de agora, direto do Stanford Bridge. Temos um tempo ótimo para a bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Chelsea e Atlético de Madrid. Villani, hoje começa um longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos e tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Caio Ribeiro, está aí o Atlético de Madrid estreando na UEFA Champions League. O jogo da fase de grupos que a galera colchioneira não gosta de lembrar é de 2017. Derrota de virada para o Chelsea 2x1. E foi o primeiro jogo europeu da história do Wanda Metropolitano, Villani. A famosa maldição da estreia em estádio novo atacou novamente. O Chelsea escalado para você. O time vem no 5-2-3. Quero te ouvir, Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Villani. Para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Villani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Começa o jogo e é a estrega na fase de grupos da Champions. O UEFA Champions League em destaque para você. Aspilicueta. Rudiger. Werner. Como técnico do Atlético de Madrid, todo mundo sabe o que o Simeone fez na Champions League. Caioba. E como jogador coltioneiro, como é que ele foi? Raçudo, vibrante. Como é como treinador hoje em dia. Ele disputou só uma Champions League como jogador do Atlético. Na temporada 96-97. E foi bem, viu? Marcou quatro gols na campanha. Que acabou nas quartas de final contra o Ajax. Carrasco. O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Bateu, olha o gol. Gol! Gol! Para abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Está aí o Refley. Passou como quis pela marcação. E da ali, na cara do gol, não tinha como perder. 14, Marcus Volante. Chilwell. Kovacic. Kante. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Lemar. Koke. Sai do ataque. Busca a bola. Correa. Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. Pressão na saída de bola. Passe em profundidade. Vem na batida. Vilani tinha tudo para entrar agora. Mas o goleirão mostrou serviço com uma bela defesa. Era para ser o gol de empate. Vamos, vamos. Parte para Cibutielsi. Savic. Dá o passe aberto. Carimba a defesa. Posse de bola do Atlético. Bola recuperada. Lemar. João Félix. O Atlético de Madrid perde a bola. Erra o passe. Vai bem. Corta o passe. A bola muda de lado. O Chelsea vai para cima. Posição boa para cruzar. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Marcos Llorente. Koke. Lemar. Rola para o Carrasco. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Agora sim. O árbitro retoma a falta. Mostra o amarelo. Bem aplicado. Ficou justo, Caio. Ficou sim, Vilani. Acertou na vantagem e no amarelo. Era para cartão. Kovacic. Olivier Giroud. Tentam achar uma brecha. Vão tocando a bola. Vantagem. A bola ainda é do Chelsea. Bola enfiada. Para correr. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance. Começa o segundo tempo. Primeira rodada na fase de grupos da UEFA Champions League. Lemar. João Félix. Opa, carrinho imprudente. Falta dura, falta marcada. Amarelo para o Thiago Silva. Está pendurado. O cabeceio passa longe. Vai direto para fora sem nenhum perigo. Me deu a sensação, Vilani, que ele perdeu o tempo de bola. Timo Werner. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? Eu... Agora, para deixar tudo igual. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! O goleiro foi passear. Ficou fácil, fácil. E ele mandou para o fundo do gol. Estava totalmente fora de posição. Assistiu o gol de camarote. Só faltou a Claudinho. Olha o Simeone, que não esconde a irritação ali na linha lateral com esse gol de empate. Ele vai cobrar uma reação do time. João Félix. O Simeone, que chance para fazer! Gol! Para não deixar nenhuma dúvida, vitória parcial merecida. É um gol atrás do outro. Gol! Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E destaque para a falha no posicionamento da defesa. Entraram dois livres, de cara para o goleiro. Reiniciada a partida com o Atlético de Madrid atrás do placar. Koki. João Félix. Perdeu a bola. O Chelsea vem para o ataque. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Substituição para o Atlético de Madrid. Vai avançando bem. Vai avançando bem. Ter dois gols de vantagem, traria ainda mais pressão para o outro lado. Saúl. Koki. Saúl. O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Pode levantar da área. Estava de olho, deu o bote. Sente-se picorta. Vão encaixando o contra-ataque. O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa. Lei da vantagem. Segue o Atlético de Madrid. Atenção, olha o gol. Na hora certa, sai o goleirão. O passe era perigoso. Tiowell. Parte para cima o Chelsea. Cruzou. O que é que chega? Segura a bola. Sem perigo. Cruzamento pegou nas mãos do goleiro. A defesa está desarrumada. Ele passa. Passa com perigo. A bola colocada. Tira a tinta, Caio. Fez tudo direitinho nessa finalização. Pena que essa bola não entrou. Cartão amarelo. Deu a vantagem. Não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o cartão. É legal isso. Ele está deixando o jogo andar. Mas sem abrir mão da disciplina. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Ainda pode ter surpresa. Quero ver. Finalzinho. Olha só. Falta marcada e pode pintar o segundo amarelo. Foi imprudente. Ele estava pendurado. Vem do cartão vermelho. Não precisava correr risco, Vilani. Agora todo mundo vai ter que trabalhar mais um pouco porque o cara pisou na bola. Foi para o chuveiro mais cedo. Vem a atleta. Sensacional! Ô, Caio! Não dá para empatar desse jeito. Que goleiro é esse? Está pegando muito. Espetacular o que ele fez agora. É para garantir a vitória. Marcos Llorente. Dá o bote. Toma a bola. Toma a bola. A galera grita do fundo da alma, do fundo do peito. Linda festa! Eles estão jogando junto com o time. E esse incentivo das arquibancadas é fundamental. Saúl. Vamos ter mais três minutos de bola rolando. Saúl. 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 Vai ter mudança do time. Ele fez a parte dele na vitória até aqui com aquele gol. Essa alteração é para dar fôlego para o time e confirmar o resultado. A pita ao árbitro, acabou! Eles começam bem, com vitória na fase de grupos da UEFA Champions. O Atlético de Madrid trabalha a bola.